do Jung é 19 anos depois, não é isso? é 19 quase 19, quase 20 quer que bote as duas uma do lado da outra ou uma de cada vez? não, melhor as duas do lado da outra que eu vou fazendo uma comparação alguém entende um pouquinho de mapa nada, nada porque eu não vou ter como mostrar para vocês porque eu estou sem o... não, mas a Júlia vai mostrar para a gente aqui você entende um pouquinho do mapa? falando não entendo muito não estou aprendendo vamos lá estão vendo? eu estou vendo a sua tela, agora eu consegui ver dois mapas vou me aproximar um pouco mais aqui da minha tela, que eu estou um pouco longe e eu estou vendo vamos lá esse é o do Freud esse é o do Jung olha só, vocês que não entendem nada quando vocês olham esses mapas o que vocês... eu acho assim eu sempre falo com a pessoa que está querendo entender saber de astrologia eu falo, olha não precisa entender muita coisa olha e percebe o que aquele desenho está te... te mostrando, né? querendo... tem alguma sensação os dois vocês não precisam entender nada mas os dois eles têm uma força muito grande do lado direito você vê que a concentração de planetas deles é do lado direito o que que significa isso, né? eles têm um sol exatamente na mesma casa que é a casa sete que é a casa do outro a vida deles é... olhar para o outro eles olham mais para o outro do que para si mesmo o Jung olha um pouco mais para si porque ele tem um sol e leão então ele tem uma coisa mais... mas o Freud é taurino, né? então eles têm um peso ali para aquela parte do mapa, né? e os dois olha que interessante os dois têm o sol na mesma casa os dois têm urano na mesma casa que significa uma vontade de libertar a energia do outro, né? trazer uma coisa nova ou seja nenhum dos dois eu não sei vou te ser muito sincera eu não conheço a história dos dois de bibliografia assim tão profundamente muito por é um passant e... mas os dois não conseguiam ser presos assim eu acho que os dois tiveram casamentos longos né? pelo que eu sei mas possivelmente precisavam de muita liberdade dentro do casamento porque é muita é... o urano ali não adianta querer prender aquela pessoa porque você não vai conseguir nunca é mais uma questão que os dois têm em comum, né? eu achei interessantíssimo e as caudas, né? olha que interessante as caudas não sei se vocês estão conseguindo ver que são os novos, né? onde está o signo de Libra alguém sabe onde está o signo de Libra? vocês conseguem saber onde é que é? onde está o signo de Libra tem como se fosse um gancho para baixo tem um gancho os nódulos aí são esses um para cá e um para lá são dois ganchos um V assim arredondado, né? com duas bolinhas em cima vocês conseguem ver? deve estar pequenininho aí para vocês achei, achei Júlia mostra aí para onde é que é o nódulo para quem não conhece onde é que é? são esses pretinhos aí acho o símbolo de Libra isso parece um fone parece um fone e aqui, né? exatamente é um fone exatamente são dois, né? cada um tem dois o nódulo no sul e o norte é, se acha um, se acha o outro é só para o outro lado no mesmo no mesmo grau em oposição está vendo? um os dois têm o mesmo é o mesmo nódulo em Libra interessantíssimo porque os nódulos eles demoram exatamente 19 anos para chegar gente, que interessante eles demoram 19 anos porque eles vão fazendo eles andam na mandala eles demoram 19 anos ou um ano e meio em cada eles demoram 19 anos para fechar então a gente esperou 19 anos e nasceu o outro com a mesma o Jung com o mesmo nódulo do do Freud e assim primeira coisa um sol na casa 7 já é como olha muito para o outro já é mapa de terapeuta já é mapa de terapeuta por si só o Netuno também fala disso porque o Netuno fala da psicologia né de terapias e tal a casa 12 mas a cauda em Libra é a causa é a causa do outro é a cauda de quem já teve um casamento muito forte com alguma ideologia com pessoas onde ele olhava muito mais para o indivíduo do que para si próprio mesmo então os dois eles têm uma uma potência de enxergar o ser humano enorme enorme e os dois têm casas fortíssimas também o Jung na casa 8 a casa 8 é a casa do escondido é a casa que rege um escorpião que rege a morte que rege a transformação mas que rege também uma pessoa com uma casa 8 muito forte ela consegue entender ela consegue fazer um diagnóstico perfeito de qualquer situação eles são grandes se tiver uma casa 8 muito forte cirurgiões médicos que lidam com a morte o tempo todo tem uma casa 8 muito forte e a casa 8 também é ligada a um esoterismo então o Jung ele trouxe alguma coisa que ele já trabalhou em algum momento da vida dele a alma dele ele já trazia isso só que ele precisava ir para o AIS ele precisava assumir isso na casa 2 que é trabalho ele precisava assumir alguma coisa mais forte ligada ao outro quando a gente vai para o para a regência mas aí se eu começar a falar muito acho que vocês vão se perder regência para cá para lá vão ficar meio perdidos porque vocês não entendem muito não estou dando um curso para as pessoas que estão aprendendo astrologia então eu não vou falar muito não vou só dar uma coisa mais superficial então ele precisava assumir isso esse entendimento com alguma coisa que não estava bem claro a casa 8 onde está o 9 é uma pessoa que está sempre querendo ver o que está por trás daquela situação os grandes tarólogos até os esotéricos tem todos muito forte em casa 8 outra coisa muito forte que eu sei do Jung que uma casa 8 em Libra é uma dependência assim se você for olhar o que significa uma casa 8 em Libra ali é uma dependência do outro até financeiro dinheiro maior vem do outro as grandes fortunas são de casa 1 mas é do outro não é sua então ele precisava ir para essa casa 2 e assumir essa vida mais financeira ou casa 2 é muita como se fosse uma como se fosse uma vida mesmo estruturada mais estruturada só por ele não dependesse mais de mim ele traz isso ele teve uma ele teve uma mulher né Tati me corrija se eu estou falando alguma coisa sim sim teve né ele teve uma vida assim muito muito escassa financeiramente de família e os problemas dele acabaram quando ele casou com Emma né que ele até previu que a casa ela é uma grande fortuna da Suíça e aí realmente a vida dele mudou com o dinheiro dela depois ele ganhou o dinheiro dele ele fez a fortuna dele né mas o primeiro aporte financeiro foi dela de fato uma fortuna e geralmente é é casa de herdeiros mas herdeiros do outro então isso também já já mostra muita coisa né eu estou falando só dessa calda claro que você vai acabar indo pra sua cabeça a vida vai te empurrar pra sua cabeça só que você nunca larga tanto essa calda quando você vai pra essa cabecinha você vê que o Marte o regente está lá em casa super bem aspectado então ele tem uma energia muito forte de lutar por aquilo que ele quis uma coisa interessante pra complementar o que você está trazendo falando dessa história do dinheiro da fortuna olha que coisa da gente pensar era quase quando a gente vê a história dele como se ele tivesse predestinado mesmo a casar com essa moça porque a mãe dela já era amiga da família ele tinha uma empatia enorme pela mãe a mãe cuidava dele aí a mãe casou com um homem muito rico teve essa filha e lá na frente por sincronicidade a caso com aspas enorme ele foi pra cidade pra Zurique onde essa família tinha se estabelecido e quando ele olhou essa moça ele falou pro amigo dele ela vai ser minha esposa ela era uma adolescente então tem essa marca mas também parece que as coisas já estavam se arrumando pra que isso acontecesse falando assim no mapa é muito interessante as energias atuando continuam se ele tivesse ele poderia não aceitar se fosse um outro mapa ele não aceitaria nada porque poderia vir uma pessoa uma alma que tivesse casado com um não quero aceitar nada de você mas como ele já tem isso ele aceita numa boa ele não teve problema nenhum não conheço não teve mesmo não eu te digo que ele ficou muito bem obrigada eu não sei confirmar e é interessante confirmar não teve problema algum muito bem obrigada tem um como você eu lembro pode ser que você você como uma profunda conhecedora mas eu vou saber muito superficial do Hugo então assim pra mim ele não teria problema algum aquilo ali dá um conforto ele tá acostumado com isso foi isso mesmo perfeito ele teve muito quando você outro ponto que pra mim é muito forte é a Lilith tá eu trabalho muito com a Lilith e hoje em dia eu faço um trabalho com a Lilith e com o Kiron muito forte então eu trabalho com o Estelamapas então outra coisa quando eu vejo a Lilith os dois tem a Lilith muito forte em casas altas a Lilith é uma lua negra alguém sabe da Lilith conhece a Lilith é a mitologia da Lilith agora assim se você explicar no mapa o que ela tá representando né você falou que era até porque assim a Lilith é uma outra história mas assim eu só vou falar rapidamente aqui a Lilith ela é um ponto uma sombra no mapa tá trabalha muitas coisas difíceis no mapa a Lilith dele é muito bem aspectada vocês não sei se vocês conseguem ver do Jung é uma lua negra que é exatamente no mesmo grau do meio do céu ele deve ter tido Tati me corrija mas eu tô falando só com uma astróloga aqui olhando um mapa pra mim ele deve ter tido muitos problemas em aceitar as pessoas devem ter ele deve ter tido vários problemas em aceitar de aceitação de muitas coisas que ele trouxe ah o que das coisas que ele trouxe pro mundo que ele colocou nossa mas essa é a história do Jung de fato né ele trazia e ele tinha uma rejeição muito grande muito severa né e ele lutava contra isso um jogo de cintura necessário mas muitas vezes era um embate ele falava já vinha logo o oposto né é uma oposição muito grande sim é rejeição a Lilith é rejeição a Lilith ela hoje em dia ela ficou banalizada com essa coisa do feminismo ai mulher tem esse lado mais solto da Lilith mas a Lilith ela é muito doída no mapa né ah legal você esclarecer isso muito bom ela é assim ela tem ela trabalha os nossos desejos incontroláveis mas ela trabalha muito muitas dificuldades no mapa no caso essa rejeição é só no caso de onde ela está para Jung ou de um modo geral nos mapas de um modo geral é rejeição não não a Lilith no mapa geral ela trabalha uma coisa obscura difícil não é fácil olhar pra sua sombra né não é fácil olhar pro que você não quer mostrar pra ninguém só que ele traz a Lilith lá no meio do céu no campo mais alto que você pode é caminhar ele tem a Lilith a exato grau do meio do céu dele o meio do céu é o caminho que você vai percorrer então ficava muito aberto ele deveria ter uma rejeição muito grande tudo que ele falava é assim ele deve ter sofrido muito com isso né ele deve ter muito a história dele é essa de sofrimento de rejeição das coisas novas que ele trazia as pessoas não preparadas pra ver e uma oposição muito grande uma briga muito grande inclusive com o Freud quero até saber se tem alguma coisa que percebe porque ele é um juizinho próprio até que horas a gente tem o tempo aí já acabou até meia noite eu tô livre eu vou falar tem mais coisa pra falar dele mas eu vou passar pro Freud mas eu só queria falar dessa pra mim essa Lilith assim eu já olho logo já olho não mas tem mais alguma coisa interessante pra você falar do Jung eu tô adorando olha eu já querendo aqui as meninas também tão adorando o que eu sei muito bom bom eu acho assim o mapa dele outra coisa é o Dharma que pra mim na astrologia kármica o nosso ascendente é o nosso Dharma é o nosso propósito da alma na verdade o mapa todo é um propósito mas quando a gente fala em ascendente ele é o signo pra mim é o maior arbítrio que a sua alma tem é a hora do seu nascimento quem tem filhos pode planejar mapa de parto de que você quiser que o filho só vai nascer na hora que ele quer nascer então o maior arbítrio seu qualquer ser humano de qualquer alma é a hora do seu nascimento e o ascendente é a hora do seu nascimento então ele imprime isso muito num corpo físico e também ele você busca aquele ascendente ao longo da sua vida eu falo que o ascendente é uma casquinha a gente nasce sem ele e a gente vai construindo por isso que tem aquele mito do ascendente ai depois dos 30 eu virei meu ascendente eu viro meu ascendente não deixa de ser verdade mas ninguém vira assim porque depois dos 30 se convencionou que é a maturidade então você vai se entendendo melhor com esse ascendente e o ascendente do Jung é aquário o ascendente em aquário ele vai falar de algo muito novo que ele tem que trazer ele precisa libertar e quando você vai para a regência você está na casa do outro de novo então é como se ele falasse assim eu preciso libertar as pessoas das suas prisões realmente assim e ele tinha uma responsabilidade muito grande ele tinha um Saturno na primeira casa ele devia ser uma pessoa muito séria ao primeiro momento que você conhecesse ele ele devia ser muito sério sabe aquela pessoa que nasce velha vai se tornando nova ao longo do tempo a Tati está aí ou ela sumiu? não, eu estou aqui estou aqui escutando e confirmando só para te confirmar era exatamente isso ele era uma criança muito velha e foi se soltando qualquer coisa que eu estiver falando assim não, ele não era assim eu só estou falando através do mapa a história eu não sei muito então eu vou falando quando você for falando eu vou confirmando se tiver alguma coisa para falar diferente mas até agora está ótimo ele realmente era essa pessoa uma criança que ele era conhecido até dentro da biografia não é só porque a Tati acha ele era conhecido pelos amiguinhos como Patriarca Abraão de tão velho que ele parecia quando era criança e ele nasce com um nome Jung que é jovem ou seja tem que trazer o novo não, e assim esse Saturno ele é retrógrado aí outra história de planetas retrógradas é mais alguma coisa mas vou falar muito rápido muito raso também sobre isso o Saturno aqui na primeira casa ele traz um retrógrado ele traz uma alma velha uma alma que já passou por muitas coisas então assim não é uma alma jovem isso a gente não pode falar de todos os mapas só quem traz algumas posições específicas e ele provavelmente nasceu muito sem saco uma criança muito sem porque o Saturno na primeira casa dá aquela a alma daquela criança fala meu Deus eu tenho que passar isso tudo de novo eu tenho que passar isso tudo de novo era esse mesmo é assim, sabe traz essa coisa dessa alma mais ele demorou a encarnar inclusive assim no sentido de caramba, esse sou eu vou ter que viver essa vida de criança ele rejeitou mais tempo do que o normal essa vida de criança entrar nessa encarnação digamos assim resiste muito testar do número 1 e do número 2 algumas pessoas conhecem que confirma isso que você está trazendo muito perfeitamente é porque é muito claro isso aqui para mim porque é como se falasse eu tenho que vou ter que usar fralda vou ter que fazer tudo de novo para chegar onde eu já tinha que encurtar esse caminho enfim isso é e traz muita responsabilidade para a pessoa então ele tinha uma responsabilidade muito grande no que ele falava essa casa 8 dele que era muito que ele tentava entender o que estava por trás e é uma casa 8 que trata de um lugar onde você está lidando com coisas muito de um espiritualismo mais perto da matéria ele queria trazer isso com muita responsabilidade provavelmente então ele não queria trazer nenhum momento algo que fosse ligado ao esoterismo ao misticismo mas ele era um profundo esotérico essa era tem uma razão muito era um grande conflito entre ele ter esse interesse ele ser esotérico e querer construir uma ciência e ser reconhecido pela ciência que ele construía quando você vai para a historinha se você ler o mapa dele e não soubesse quem era ele vai falar olha você teve uma você já foi recriminado por isso porque ele tentou aqui o mercúrio dele é todo enquadrado quando você vai para a Vênus que é o regente de Libra então quando você vai para a história dele ele tentou ele já teve um problema no se expor ele tinha muito medo de falar coisas que poderiam ser banalizadas então ele ele provavelmente devia ser um pouco mais fechado ele era uma pessoa fechada não sei mas provavelmente era uma pessoa fechada era era um grande introvertido passava várias semanas com muito medo de falar alguma coisa porque ele já teve isso se você for pegar a vida dele Carmen cresce a historinha da alma dele só que eu falo para todo mundo eu não posso dizer que ele viveu quando eu faço mapas eu falo olha o que eu estou trazendo aqui eu não tenho como afirmar que você viveu essa situação mas ela entra como uma parte arquetípica simbólica do seu mapa para você ter um entendimento isso é muito importante porque eu já tive ah André você falou ui não sei o que não sei o que peraí eu não tenho como ver e nem afirmar isso mas a energia é essa então é até esse medo dele que fez ele ficar assim tão às vezes dando tantas voltas isso se certificando tanto agora às vezes fica até mais difícil de entender tem ali aquele livro vermelho a Clara está falando uma coisa muito pertinente e o livro vermelho realmente é uma coisa que ele chegou a pensar em expor mas depois ele mudou de ideia então ficava nesse conflito abro ou não abro não abro essa parte mais profunda ele tinha muita insegurança ele era muito inseguro até os memórias ele só autorizou publicar depois que ele morresse depois que ele morresse pois é ele tinha boa lembrança em se expor em falar ele tinha muita insegurança agora se você não olhasse esses modos que é a astrologia que eu trabalho você olha um sol um leão lino tem um leão claro que ele tem tem um ego ali mas o que está por trás disso tudo que é o que eu li ali do que ele está falando então para mim a astrologia trabalha nesse lugar por isso que eu acho interessante achei interessante trazer para vocês falar através dos nodos e não falar do sol dele em leão passei rapidamente do sol em leão porque é interessantíssimo que os dois tem no mesmo na mesma casa um urano ali na mesma casa eles não aguentavam ficar presos podiam ter casamentos longos mas com muita liberdade então assim mas eu estou trazendo para vocês a história dos nodos para entender agora a gente vai para o Freud o Freud também tem o nodo em Libra só que ele está na casa 12 ele é realmente aquele é o nodo do psiquiatra do psicólogo ele é o mais como se ele tivesse a potência do entendimento da consciência do inconsciente do outro só que quando a gente vai aí a gente vai lá para o outro lado né é como se ele precisasse disso tudo para não sei Tati eu não sei eu estou falando como mapa tá não sei o que que você pode trazer coisa aí que você saiba porque eu não sei ele precisava ele precisava ter uma autoestima ele precisava trabalhar a autoestima dele porque ele provavelmente aqui com essa casa com esse nodo em Libra na casa 12 ele teve alguma relação que foi muito difícil para ele porque quando a gente vai vou fazer um caminho eu sei que vocês não vão acompanhar mas eu preciso mostrar esse caminho essa cauda em Libra quando a gente vai para a regência ela está ali em Aires na casa 6 quando a gente vai para o dispositor dessa cauda dessa Vênus em Aires a gente a gente se depara com um Marte em Libra provavelmente ele sofreu algumas violências sexuais algumas violências expostas isso a alma dele tá e eu tenho licença eu vou precisar sair alguém pode compartilhar o mapa do Freud eu mandei lá no grupo deixa eu ver quem é que consegue a gente também não vai não vai ficar mais tanto tempo mas se alguém puder eu tenho um atendimento vocês querem que eu continue eu posso parar aqui também muito bom nossa André tá adorando eu queria que você pare não mas deixa eu perguntar como é que tá o horário das pessoas a gente pode também tô achando interessantíssimo mas a gente pode marcar uma segunda visita sua pra falar continuar se você aceitar tanto assunto né é melhor senão ela vai ter que enxugar muito é muita coisa ela vai ter que enxugar muito aí pra mim é uma pena ter que parar mas assim a gente já fica aqui não sei se algum dia você vai poder voltar né aí você volta eu volto pra terminar esse mapa do Freud pra gente falar de outras coisas eu volto aí eu posso fazer o mapa aí faço uma coisa mais comparando um com o outro mas o Jung vocês entenderam né assim e é incrível né o Freud tem uma coisa com a energia sexual e eu sei que ele tinha né absurda sim aí eu fiquei super interessada né de escutar a leitura e acho que a gente morrer aqui vai empobrecer uma coisa riquíssima né com certeza pra gente poder ter tempo de perguntar alguma coisa do Jung depois né porque tanta coisa tão maravilhosa e aí a gente só não poder interagir né é uma hora é pouco né uma hora é muito pouco é muito assunto né eu tenho 400 mil perguntas eu consigo eu já baixei aqui eu consigo mostrar mas assim é eu acho que se a gente marcasse outro dia ia ser maravilhoso aliás a gente pode começar com você ao invés de concluir a supervisão você entra no início assim a gente não tem esse tempo de corte assim tão determinado porque a gente está aqui desde as nove né então eu estou tendo as nove mas hoje não atendi porque eu sabia que ia ficar muito apertado falei ah não vou não vou atender é mas a gente pode começar às nove é só a gente marcar tudo bem então você pode marcar com a Júlia livre pra sexta-feira que você achar adequada e a gente continua com você porque eu estou achando muito rico não imaginava que fosse ser pobre de forma alguma mas está superando né estou achando fantástico então vocês peguem esses mapas deem uma olhada façam perguntas a Tati entende um pouco de astrologia né um pouquinho por favor sem projeções quase nada faz de conta que é nada então tá então tá bom a gente fica a gente marca depois a gente dá uma olhada nesse mapa do Freud marca mais pra falar de alguma coisa de um faço a sinastria dos dois de repente perfeito perfeito acho que ótimo porque realmente foi um encontro assim muito muito sincrônico e importante pra história do desenvolvimento da psicologia que a gente tem hoje né são dois grandes ao mesmo tempo são complementares mas são opostos é uma junção muito interessante carmicamente falando eu acho isso vale um livro hein gente vocês duas se unirem aí eu acho que super vale um livro fica super bacana isso nossa eu acho assim é incrível como eles se afinam esses mapas eles não são totalmente opostos aí quando você fala essa coisa da Lilith né porque assim isso é uma coisa que inculca bastante porque o Jung ele tem sempre tanto cuidado então por exemplo ele vai falar do arquétipo é muito mais fácil às vezes pra um leigo pegar um monte de outros escritores falando de arquétipo e conseguir compreender do que ele próprio porque ele não chega e joga né o assunto ele vai 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 sempre tendo muito cuidado de fazer aquilo ficar muito sólido pra poder ele passar pra alguém né então fica assim algumas pessoas tem mais mais facilidade de pegar com outras pessoas ele pega o Freud falando exatamente dessa coisa dele ser né ele se entender assim com muita propriedade do que ele tá falando né que é mais ou menos assim que ele estruturou a psicanálise né convicto do que ele tava falando ele tem o Freud tem um mercúrio do lado do urano né então assim ele falava muito bem muito bem o o o o Jung ele tem um mercúrio junto com a Vênus em câncer todo mal expectado fora que a regência da cauda dele da da cauda em livre então ele já sofreu muito com 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 alguma exposição o Freud ganhou até prêmio literário sabia oi o Freud ganhou até prêmio de literatura não sei e fora que dá pra falar eu ia falar até de pai e mãe aqui dos dois eu não sei mas se vocês olharem aqui é que como eu trabalho pai e mãe dentro dos mapas eu trabalho essa parte é mais forte é óbvio que pra mim olhando vocês olharem aqui a lua como mãe o sol como pai o Jung tem uma uma história aqui dificílima com essa lua dele e o Freud dificílima com esse sol dele então só pra gente poder concluir é isso mesmo o próprio Jung chegou e disse assim não adianta me comparar com né com o Freud porque o Freud e a própria produção ele dizia que a própria produção né é científica é no campo da psicologia de um e a diferenciar do outro porque ele dizia assim o Freud tinha as questões dele ligadas ao pai e eu a mãe então é completamente diferente ele reconheceu isso tem escrito ele dizendo o Freud as questões dele eram paternas as minhas são maternas então vai ser completamente diferente inclusive a nossa produção é dentro da psicologia né dentro do a falar da compreensão da psique nossa e do outro que ele tinha noção do quanto que isso influencia e olha a produção de Jung a gente vai falar é quando a gente procurar alguma coisa de mágo paterna é da função paterna do arquétipo materno arquétipo paterno o materno é deste tamanho aí o paterno fica assim é muito palpável esse trabalho essa investigação necessária para ele próprio dessa imagem do arquétipo materno né que foi constelado pela mãe mas que é o que ele precisava evidenciar a mãe não existia para o Ilmo aqui o pai do Freud eu posso explicar através de mapa ele tinha vergonha desse pai o Freud por algum motivo ele tinha um problema assim e o pai também muito eu não sei a história do Freud eu não sei mas é como se ele tivesse que ter alguma coisa ligada alguma questão social mesmo com esse pai alguma coisa assim que ele não gostava ele tinha um problema e ele tem ele traz assim alguma coisa que ele sofreu não com o pai mas ele sofreu alguma violência sexual em vidas passadas com certeza alguma violência muito forte pode ter sofrido nesta vida também que ele viveu como Freud é muito interessante assim eu não sou obviamente eu entendo muito mais a biografia do Jung do aula etc estudo do que do Freud mas eu acho interessante porque fala do pai o Freud ele quis dar uma rompida isso não é só para mim porque a pessoa que estuda um pouco sabe com a questão de uma tradição religiosa que é muito forte no judaísmo que é essa essa linhagem e ele quando estabeleceu o pensamento científico dele o estudo ele pegou a questão da religião que para o povo judeu é muito forte e ele colocou isso num canto então quando ele tira a religião é importante que ele tira a religião dele também e se insere num social que era muito importante para ele que a ciência dele não fosse colocada como uma ciência para os judeus alguma questão ele tinha de que isso não ficasse em um nicho então ele tira isso para que a coisa possa se universalizar isso dá para perceber isso dá para saber e pode ser que tenha a ver com essa questão do mapa que você está vendo dessa coisa da origem do pai dessa tradição desse pai é o que eu posso mas uma pessoa que entenda da biografia dele vai enriquecer isso muito mais do que eu que eu não sou uma boa biógrafa do Freud verdade seja dita ele provavelmente ele tinha alguma coisa ligada à parte social aí pode ser religiosa a partir com o pai é dito que ele tinha uma necessidade de reconhecimento sim que ele também da mesma forma que o Jung ele veio de uma família que não era abastada e ele queria ele realmente buscava um reconhecimento tanto financeiro quanto de importância né de relevância dentro ele buscava isso isso daí é uma coisa que se sabe ele não sabe esse pai ele teve um pai que não existia o Jung tem um pai distante mas ele reconhece esse pai também não era presente o Jung no pai muito não não sei o Itad mas pra mim não tinha ele era um pai como é que eu vou dizer ele não tinha grande conflito com esse pai mas ele também não admirava o pai então tem alguma coisa eu não posso falar do Freud realmente né não posso falar do que eu não sei mas o Jung ele não tinha admiração mas ele tinha amor pelo pai entendeu então ele não era tinha algumas discussões mas ele não tinha como um homem forte esse pai e esse pai morreu cedo então por isso que a gente vê essa ausência e o pai dele ele dormia até durante um período de crise do casamento enorme né que a mãe dele era uma questão ele ficava com o pai então teve uma hora que ele tinha um entendimento com esse pai não tinha admiração mas tinha um amor e o pai morreu cedo então essa ausência é por morte então provavelmente é isso mas não é uma uma rejeição total aqui um abandono no mapa do Freud é um abandono entendi aí eu não sei dizer podemos até investigar né porque eu não conheci nível de conhecimento da vida familiar do Freud eu trouxe assim mais até pra você me enriquecendo e eu falando e você confirmando ou não porque eu não parei pra olhar assim ler nada mais profundo mas é isso a gente faz depois uma nova leitura espero que vocês tenham gostado eu adorei muito grata pelo seu tempo pelo seu carinho conosco por partilhar assim de uma forma seu conhecimento né de uma forma tão espontânea e tão generosa eu sou profundamente grata por esse momento que você passou aqui conosco grata mesmo obrigada a gente repete foi ótimo Tati você pode colocar o telefone dela lá no grupo claro com certeza eu tenho aqui o contato da Andréa e a gente coloca com certeza óbvio já tem consulta agendada já tô sentindo uma consulta a gente já vai querer fazer a nossa mapa viu todo mundo já quer uma consulta amamos bom final de semana aí pra todo mundo boa lua crescente e vamos beijo beijo tchau 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 tchau